Competição É o que mais fomentou a raça crioula no estado do Paraná Leilão Diversão Um ano melhor que o outro Está muito bonita, estou de parabéns Com espaço para educação ambiental Esse foi o grande desafio No final da trilha, a gente vai tratar mais a parte conceitual de natureza Acho que é um lugar abençoado Tudo isso em um único evento Uma grande festa para comemorar uma grande trajetória Os 30 anos da Cabanha São Rafael Uma grande satisfação que a gente está aqui representando a nossa entidade 30 anos de uma cabanha que é um marco Um evento com uma qualidade magnífica Um evento que simboliza a família Eu me sinto muito satisfeito Porque eu sinto que as coisas estão acontecendo Foram 30 anos muito felizes Isso que é bom Tudo que a gente faz com o coração sai bem feito E ele se envolve profundamente porque é a essência dele Muitos sonhos, muita vontade de realizar E espero que a gente daqui 30 anos possa estar de novo aqui Comentando sobre tudo o que a gente fez Festa na Cabanha São Rafael é motivo de sobra para sair de casa Tratando-se da comemoração dos 30 anos mais ainda A gente sempre quer trazer novidades aos visitantes Maior conforto e estrutura A quem vem trazer seu cavalo e participar das provas A gente tem essa preocupação de atender a todos E que eles estejam aqui conosco Compartilhando e comemorando agora conosco esses 30 anos O que essa cabanha proporcionou de crescimento para o Paraná, para o Brasil É uma coisa que nos orgulha muito E a gente fica muito honrado de poder participar dessa festa nesses 30 anos Para a gente é incrível fazer parte dessa história Porque eles são nossas referências Quando a gente começou na raça A gente olhava São Rafael e dizia Gente, eu quero chegar pertinho deles Eu gostaria de parabenizar o Mariano Enfim, a família alemãs que toda Eles estão de parabéns por esse trabalho fantástico A gente a cada ano quer vir, quer participar Nem que seja só para prestigiar Mas a gente tem que estar aqui porque é incrível Essa energia que tem aqui no lugar Tudo é maravilhoso, a gente ama Turminha muito legal Que é o Vitor, a Manuela e o Raul E agora eles vão passear no pé de pano Pô, Neilândia, vamos lá? Vamos pegar mais uma passageira nesse momento Bora Dar mais uma voltinha aqui com o pé de pano Sem habilitação nenhuma estou dirigindo pé de pano Onde se brinca, também se aprende No estande do Instituto do Purunã Iniciativa da Cabanha São Rafael para revitalizar a região Uma maquete explica o que o visitante vai encontrar Aqui a gente tem a trilha da Floresta Encantada Existem casinhas temáticas nessa trilha Que vão ser trabalhado todo um contexto histórico Desde lá da imigração, vai ter a casa dos imigrantes A casa da fauna nativa A parte do troperismo E aí no final da trilha A gente tem um bosque bem fechado Um remanescente bem bonito De floresta com araucária Que é a floresta da região E é onde a gente vai tratar a parte da natureza pura Da conservação da biodiversidade Que é uma das linhas do Instituto Purunã A gente tem surpresas especiais Que foram organizadas para o leilão Especificamente Dá para adiantar alguma coisa, Mariano? Então, a baronesa é uma égua icônica dentro da raça Porque ela é uma das últimas filhas Zorneiro, talvez viva E por tudo que reproduziu E pela performance dela como mãe e como indivíduo É uma égua de 30 anos Justamente no ano dos 30 Então, a gente quer fazer essa homenagem para ela Então, vocês imaginam assim Como é que está o coração desse homem nesse momento? Cabanha comemorando 30 anos Entra em pista uma égua de 30 anos Que é emblemática Que deixa aqui uma família importantíssima PT Baronesa E também, por esses dias Hoje, amanhã, segunda Quem sabe Chegando por aí Serena A esposa disse que vinha ao leilão Mas será que vai dar? Eu combinei com a Serena Falei na barriguinha ali Olha, segura para domingo, por favor Então tá Vamos ficar esperando aí Para ver o que vai acontecer Mas de qualquer jeito Essa festa de 30 anos da São Rafael Não podia Está acontecendo de forma mais especial Realmente, hoje é um dia de muitas emoções Aqui na credenciadora da cabanha São Rafael Estou aqui com Rafinha A mãe, o pai O Rafinha que você acompanhou aí No programa Cavalos Criolos E também nas redes sociais A campanha desse menino corajoso E forte de 13 anos Lutando 5 anos Contra um câncer na medula óssea Esse menino que hoje é vencedor Teve a satisfação de entregar o primeiro lugar Do vencedor Que momento, né Rafinha? A gente vibra muito Porque mesmo de longe A gente acompanhou a história de vocês E eu sei Rafinha Que é de verdade essa história de ser ginete Tá firme Ginete do freio veterinário Me conta Sim, tá firme? Vamos correr atrás desse sonho Vamos correr atrás desse sonho E no que a tia Valéria puder ajudar Tu pode contar, tá? Tá E o sentimento que fica É de muita gratidão, Valéria Muita gratidão Por todos os anjos Que Deus colocou em nossas vidas Inclusive a vocês Do programa Cavalos Criolos O que vocês fizeram A informação que vocês levaram Pra tantas pessoas Que não tinham conhecimento Pra ser doador de medula É imenso A audiência do programa ajudou muito Muita gente que a gente conversa hoje Que se tornou doador Depois de ter visto Assistido ao programa A gente tá muito feliz Muito contente E em breve Vocês já vão ver ele na pista do freio Uma noite de gala Com recinto lotado E estrelas de primeira grandeza no palco Sofia se prepara Para fazer parte do show Vai entrar com o Butchau Ludum Garanhão da Fazenda Paraíso Na concentração O apoio do pai Ajuda a relaxar Haja coração pra aguentar tanta emoção Essa noite de 30 anos da São Rafael Está sendo realmente excepcional Bete Lemance Que há 20 anos Entrou Com o BT Butchau Nessa pista Hoje vê a filha Repetir o feito Com o filho dele Foi especial demais Bete Sem palavras né Valéria Um sonho realizado De fato há 20 anos Mas eu não tinha tanta competência E tanto camperismo Que a minha filha tem Emoção total 30 anos do Mariano Orgulho total de tudo Da família Das minhas filhas Sem palavras Feliz Sofia Feliz Muito Foi muito legal Gostei muito Não ficou nervosa Nem um pouquinho Não Pouquinhos lá no começo Mas daí depois foi embora Um remate com fortes emoções E muita qualidade em pista No escuro O som da campana Anuncia a entrada Da família de BT baronesa Essa extraordinária égua Perdi 6.700 Naia do Purunã Grande campeã da Expo Inter É comercializada por 340 mil reais Para a instância Liberdade de Evaldo Rosa Faturamento de mais de 3 milhões de reais Valor que será revertido ao Instituto do Purunã Mais um espetáculo da cabanha São Rafael Para ficar na história Ainda não é um espetáculo da vida 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 Ainda não é um espetáculo da vida